E aí, pessoal do Tecmundo, tudo bom com vocês? Rafa Alcoura aqui com as principais notícias de tecnologia de hoje. Então já deixa o like e vem comigo. Preços do Disney Plus e Star Plus ficam mais caros no Brasil. Lucro da Samsung despenca 95%. Saiba em quanto tempo a inteligência artificial pode quebrar a sua senha e muito mais. Eu te vejo logo depois da vinheta com todos os detalhes. Espera só um pouquinho. Os preços cobrados pelos streaming Disney Plus e Star Plus ficarão mais caros no Brasil. Os novos valores foram atualizados no site oficial da plataforma ontem, dia 26. Segundo a página InfoStar Plus Brasil, fonte de notícias do streaming no país, a mudança não foi comunicada com antecedência aos assinantes dos dois serviços e os preços atualizados já estão válidos para novos usuários. Neste cenário, o Star Plus passou de R$32,90 para R$40,90. O Disney Plus passou de R$27,90 para R$33,90. O Combo Plus, que é o Star Plus e o Disney Plus passou de R$45,90 para R$55,90. E o maior Combo, que tem Star Plus, Disney Plus e Lionsgate Plus passou de R$55,90 para R$59,90. Ao mesmo tempo, outras características dos planos, como o número de telas e a quantidade de perfis por conta, não sofreram alterações. A assessoria dos streamings ainda não falou sobre a mudança oficialmente. Entramos em contato com a empresa em busca de informações, mas não obtivemos um retorno até agora. E fica ligado nas ofertas de hoje, hein? O repetidor expansor TP-Link Wi-Fi Network de 300 MB por segundo está com 48% de desconto. O headset gamer HyperX Cloud Stinger Core para PC está com 49% de desconto. E o jogo Middle-earth Shadow of War para computador está com 94% de desconto, saindo por menos de R$15. Lembrando que esses links você encontra na descrição e no QR Code que apareceu aí na tela. O primeiro trimestre de 2023 da Samsung não foi nada bom. A empresa viu seu lucro operacional do período despencar 95% e chegar ao nível mais baixo desde 2009. Isso aconteceu mesmo com a queda nos preços dos chips de memória, maior negócio da companhia que está com fraca demanda. A receita reportada pela companhia sul-coreana no primeiro trimestre de 2023 foi de R$66,75 trilhões de Wons, cerca de R$239 bilhões, 18% a menos que no ano passado e menor que a estimativa de R$63,9 trilhões de Wons. A expectativa também citava um lucro operacional de R$600 bilhões de Wons e ficou em R$640 bilhões de Wons, cerca de R$53 bilhões de Wons. A gigante da tecnologia já havia anunciado um corte na produção de chips de memória. A divisão de semicondutores que vende as peças para computadores, smartphones e servidores em data centers sofreu uma perda de R$4,58 trilhões de Wons coreanos, o equivalente a R$17,19 bilhões de Wons. No ano passado, houve lucro de R$8,45 trilhões de Wons, ou R$31,7 bilhões de Wons. Mesmo com os números desagradáveis, a Samsung espera uma melhoria futura e afirma Espera-se que a demanda se recupere gradualmente no segundo semestre, em meio a projeções de que os níveis de estoque do cliente terão diminuído. No setor de smartphones, a sul-coreana recebeu um impulso graças ao lançamento da série S23, dando crescimento de 22% em relação ao trimestre anterior e alcançando R$30,74 trilhões de Wons, ou R$115 bilhões de Wons em receita. O número é 2% abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. O lucro operacional da divisão atingiu a marca de R$14,78 bilhões, aumento de 3% em relação a 2022. A divulgação dos resultados levou as ações da Samsung a subirem 0,6% nesta quinta-feira. Depois de começar os testes com um recurso há mais de um ano, o WhatsApp começou a liberar a transcrição de mensagens de áudio. Ontem, os usuários começaram a relatar que já estão recebendo áudios transcritos. Depois de uma pausa no desenvolvimento, a funcionalidade voltou a ganhar novidades neste ano e apareceu no WhatsApp Beta Info, que antecipa novidades do aplicativo mais popular de mensagens do mundo. Segundo o site, antes de funcionar, o sistema mostra uma tela de introdução explicando como a tecnologia funciona. De acordo com a imagem do site, a transcrição fica indisponível quando o mensageiro não reconhece nenhuma palavra ou se estiver definido para um idioma diferente, por exemplo. São vários os relatos no Twitter de pessoas mostrando como a ferramenta funciona. De acordo com as capturas de tela, a transcrição do texto vem logo abaixo do arquivo sonoro. Além disso, a escrita ficará em cor mais escura assim que o áudio estiver sendo reproduzido, caso o usuário queira acompanhar áudio e texto. O público elogiou a novidade, que era esperada há bastante tempo por quem utiliza o WhatsApp. Afinal, muita gente reclamava sobre o incômodo que é ouvir áudios quando está sem fone de ouvido, por exemplo. E agora aqueles praticamente podcasts que você recebe por áudios poderão se transformar em livros. O iPhone 15 Pro pode não vir mais com botões de volume unificados como cogitado anteriormente e deve contar com um botão diferenciado para ativar o modo silencioso. É o que mostram os novos arquivos CAD da próxima geração do celular da Apple, divulgados pelo 9to5Mac. Corroborando com rumores surgidos nos últimos dias, as imagens obtidas de uma fonte extremamente confiável, de acordo com a publicação, mostram os botões de volume seguindo o layout tradicional. Ou seja, os botões de aumentar e diminuir o volume deverão continuar separados nas versões mais avançadas do smartphone. Por outro lado, estas mesmas variantes mais parrudas possivelmente terão uma nova peça específica para deixar o dispositivo no silencioso. Em vez de mudar a posição da clássica chave, o usuário precisará apenas pressionar o interruptor, que pode ainda ter outras funcionalidades, como acontece no botão de ação do Apple Watch Ultra. Anteriormente, foi noticiado que o iPhone 15 Pro e Pro Max viriam com um botão unificado de volume no lugar das duas peças convencionais, funcionando por meio de feedback tátil. Aparentemente, a Apple mudou de ideia, devendo manter o design original em toda a linha. Nos arquivos CAD do iPhone 15 Pro divulgados agora, também é possível notar algumas diferenças no módulo de câmeras traseiras do smartphone. As primeiras renderizações da série exibiam uma protuberância gigantesca de dimensões superiores às do iPhone 14 Pro. As novas imagens trazem protuberâncias bem menos salientes, embora ainda sejam maiores que as da linha atual. O módulo do iPhone 15 Pro Max é maior que o visto na versão 14 Pro, que pode sugerir a presença de uma câmera periscópio de acordo com os rumores. Além do design dos botões e das mudanças nas câmeras, os arquivos mostram um design com os cantos mais arredondados do que a série lançada no ano passado e a aguardada presença da conexão USB-C. Como de costume, a Apple não comentou as especulações. O catálogo de celulares da Samsung à venda no Brasil acaba de ganhar um novo reforço. Estamos falando do Galaxy A24, anunciado globalmente na última semana e que chega para atender as pessoas em busca de um smartphone intermediário mais básico. Disponível do país desde ontem, dia 26, O novo smartphone da gama média da Samsung tem tela Super AMOLED de 6,5 polegadas com resolução Full HD+, taxa de atualização de 90 Hz e brilho máximo de 1000 nits. Internamente, ele possui o processador MediaTek Helio G99, acompanhado de 4 GB de memória RAM na versão nacional. A capacidade de armazenamento é de 128 GB, o que deve ser o suficiente para quem tem o costume de instalar muitos aplicativos e armazenar várias fotos e vídeos. Caso seja necessário mais espaço, é possível expandir a memória interna para até 1 TB utilizando um cartão microSD. Já o conjunto de câmeras na traseira do Samsung Galaxy A24 é liderado pelo sensor de 50 megapixels, que tem um recurso de estabilização óptica de imagem como um dos seus principais atrativos. Há ainda as lentes ultra-wide de 5 megapixels e macro de 2 megapixels, enquanto a frontal vem com 13 megapixels para selfies e chamadas de vídeo. Contando com um design traseiro inspirado na atual série premium do fabricante, o Samsung Galaxy A24 custa R$ 1.899, valor sugerido pela fabricante para o Brasil. Ele está disponível na loja online da marca nas cores preto, prata e verde e você consegue até 10% de desconto no pagamento à vista. A empresa de cibersegurança Home Security Heroes divulgou na quarta-feira, dia 26, um alerta em seu site sobre a incursão da inteligência artificial em uma atividade sensível. Treinar programas quebradores de senhas, conhecido como Password Crackers, para agilizar a descoberta de senhas ou chaves criptográficas que protegem dados confidenciais. Para mostrar os riscos dessa sinistra associação, os nove especialistas em segurança online usaram um cracker de senha com inteligência artificial chamado PassGun para processar uma lista de 15,7 milhões de senhas. Para quebrar as senhas, os hackers comparam uma lista de palavras com as senhas vazadas ou roubadas de um banco de dados. A partir daí, procuram adivinhar variações dessas senhas. O mesmo processo é usado com os crackers de senha de inteligência artificial, só que em uma fração de tempo do exigido por seres humanos. Os algoritmos de aprendizado de máquina utilizados pelo PassGun aprendem a criar senhas reais a partir de vazamentos. Assim, se a senha errou a Password, por exemplo, a inteligência artificial gera inúmeras variações dela, colocando arrobas ou números, e também outras possíveis senhas a serem testadas para invadir outras contas. Como qualquer inteligência artificial, o PassGun também aprende com o uso, o que significa que sua produção de senhas se tornará mais precisa à medida que a ferramenta produzir mais previsões. Uma boa notícia é que, para aprender, a máquina precisa ter acesso a dados para refinar as suas previsões. Isso significa que, se você também aprender a criar senhas mais fortes, estará imune a quebradores de senhas humanos ou cibernéticos. Para dicas de segurança como essas, você pode acompanhar a matéria completa no link aqui embaixo. E aconteceu na história da tecnologia. Em 27 de abril de 1995, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos processou a Microsoft para bloquear a aquisição da Intuit Inc. Foi só em outubro de 2014 que a Microsoft e a Intuit concordaram com uma troca de ações de 1,5 bilhão de dólares, em que a Microsoft adquiriria a fabricante do popular software de finanças pessoais, Quicken. Foi a maior fusão de empresas de software da história na época. Se você gostou do nosso programa, sabe que pode ajudar muita gente, mandando valeu demais aqui embaixo. Lembrando que todos os links que eu comentei aqui estão no comentário e na descrição do vídeo. Essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo, desta quinta-feira. Lembrando que o programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final do dia, e amanhã tem mais. Aqui quem fala é a Rafa Couri, e você pode me encontrar nas redes sociais pela arroba Rafaela Couri. Até amanhã!